Olá, meus queridos terceiranistas do IFP de Barreiros. Tudo certinho? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Sócrates. Sim, esse mesmo que deu o marco do começo da filosofia ocidental, tal como entendemos. Então, como a gente falou já na aula passada, o Sócrates, ele começa a filosofia meio que em contraposição aos sofistas. Mas, como ele é o que estabelece o que vem antes, os pré-socráticos, de o que vem depois, também podemos analisá-lo em contraposição aos pré-socráticos. Então, quais são os aspectos importantes do modo de pensar do Sócrates? Ora, o primeiro é justamente esse. O Sócrates, assim como os sofistas, ele pensa principalmente as questões humanas. Então, ele abandona essa preocupação pré-socrática de tentar entender a origem de tudo, princípio de toda a realidade. Ele se torna um pouco cético quanto à possibilidade de nós, meros mortais, termos a capacidade de contemplar a verdade absoluta de algo tão grandioso quanto a origem de todo o universo. Então, o Sócrates, ele se contrapõe aos pré-socráticos por essa mudança de foco. O que é que pensa o Sócrates? Ora, é muito mais fácil para um ser humano conhecer as coisas humanas. Então, se eu não consigo nem me entender, se eu não consigo nem entender o que é a coragem, o que é a justiça, o que é o amor, o que é a beleza, coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como, diabos, eu vou entender a origem, o começo de todo o universo? Como, diabos, eu vou entender o que está lá no final de todo o universo, ou o que está por debaixo de todas as coisas? Então, primeiro, vou tentar entender as coisas relevantes para a minha vida, para a minha existência, e a partir daí, na medida que eu conseguir entender alguma coisinha sobre isso, eu posso passar para outros problemas maiores. Então, perceba que, por um lado, ele se diferencia dos pré-socráticos por mudar o eixo para as questões humanas, assim como os sofistas também estudavam as questões humanas, porém, ele se diferencia dos sofistas porque os sofistas eram relativistas, ou tinham algum tipo de ceticismo ou relativismo em relação a essas condutas humanas. Ou seja, acreditavam que a justiça, a beleza, o bem, essas questões eram convenções humanas. Cada sociedade faz a sua, ou cada indivíduo tem a sua própria, e não tem como você avaliar qual é melhor, ou qual é mais certa, ou qual é mais errada. Tudo depende da vontade das pessoas, das convenções. E aí, Sócrates, não, ele discorda disso. Então, ele se distancia dos sofistas ao procurar alguma verdade, algo correto, algo que se aplique a todos os casos. Ora, pergunta o Sócrates, o que é que diferencia atos corajosos de atos não corajosos? Por que que alguns comportamentos que a gente vê, que a gente observa, a gente classifica-os como corajosos e outros não? Então, você pode ter discordâncias a respeito do que é um ato corajoso ou o que é um ato covarde, mas se tem algum critério que unifica essas diferentes opiniões. Todas elas tratam do tema de coragem. E o tema de coragem não é o tema beleza. Então, por exemplo, beleza ou feiura? Tem coisa que as pessoas mais discordam do que em relação a isso. Se você já teve algum amigo ou alguma amiga apaixonado, você sabe muito bem, né? Ai, conheci a pessoa mais bela do mundo. Ah, é? Mostra aí a foto. Tá aqui. Isso é belo? É sério? Então, a gente discorda bastante a respeito disso, né? Quem é bonito pra uns é feio pra outros. Mas, se uma amiga chega pra você dizendo Amiga, encontrei um rapaz pra você. Vou arrumar um amigo pra você. Com a primeira pergunta que você faz. Mas ele é bonito? Olha, ele é um cara muito simpático. Não perguntei se ele é simpático. Perguntei se ele é bonito. Mas veja, ele é muito corajoso. Teve uma vez que ele tava sendo assaltado. E aí ele tocou tapa com o bandido e o bandido saiu corrido. Eu perguntei se ele é bonito. Ou seja, por mais que pessoas discordem entre beleza ou feiura, elas estão falando do mesmo fenômeno. Ou seja, beleza. Então, Sócrates se pergunta O que é que unifica os diversos critérios diferentes de beleza? O que é que faz com que um certo sentimento, um certo fenômeno seja chamado beleza e outro seja chamado coragem? Mas por que Sócrates queria saber essas coisas? É só pra dar uma de sabichão, que sabe tudo, que já aprendeu e sair falando por aí? Não. Ele quer saber aprender para agir conforme o que ele aprendeu. Então ele quer saber o que é coragem para ser corajoso. Ele quer saber o que é justiça para ser justo. E por que ele quer essas coisas? Qual o propósito último? Ora, ele disse que agindo bem, a gente vai viver bem. E vivendo bem, seremos felizes. Então a ideia do Sócrates qual é? Que a virtude está intimamente ligada com o conhecimento. E o vício, a maldade, está intimamente ligada com a ignorância. Se você souber o que é o bem, se você souber o que é fazer as coisas boas, você vai agir de maneira boa. Porque, de acordo com Sócrates, ninguém procura o mal. Ninguém quer o mal para si, sabendo que está fazendo mal para si. Então as pessoas que fazem o mal, estão fazendo mal não só para os outros, mas também para si, e fazem isso porque ignoram quais são as consequências realmente. Então o outro ponto importante que diferenciava Sócrates dos sofistas, é que enquanto os sofistas se concentravam na retórica, ou seja, na tentativa de convencer as pessoas para que elas agissem de acordo com sua vontade, o Sócrates fazia a dialética. O que é a dialética? É a investigação por jogo de pergunta e resposta, não para você gerar o comportamento dos outros, não para você mudar o comportamento dos outros, mas para você mesmo entender melhor as ideias. O objetivo é que ambas as pessoas, ambos os participantes, possam testar as ideias, não como sendo ideias próprias de si, não porque eu quero ganhar, não porque eu quero que a minha ideia seja melhor, mas colocar em testes as minhas ideias e as suas ideias, para que testando-as a gente possa se aproximar mais da verdade, dessa verdade que unifica as diferentes opiniões. Então a gente testa as opiniões, vê o que é a de verdadeiro, o que é a de falso em cada uma delas, para jogar fora as opiniões mais fracas, ruins, e aceitar as opiniões melhores, mais prováveis, mais verdadeiras. Então o Sócrates, buscando essa união entre o que ele sabe e a maneira de se comportar, ele buscava viver plenamente como sabe. E aí por isso que na hora da morte, acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses, e condenado à morte por isso, ele estava plenamente calmo e tranquilo no momento de morte, porque ele tinha plena consciência de que ele viveu a vida dele da maneira mais sábia possível e da maneira mais virtuosa possível. Então ele não tinha nenhum arrependimento a respeito da vida dele, e ele não tinha nenhum medo a respeito do que poderia acontecer depois da morte. Afinal de contas, se ele viveu uma vida boa, se ele viveu uma vida virtuosa, ele não teria o que temer, porque a morte seria ou o sono profundo, ou, sendo ele bom e virtuoso, não teria nenhuma punição no além. Ao contrário, diz ele que ele encontraria as grandes pessoas no paraíso, os grandes intelectuais, os grandes heróis gregos, e poderia passar toda a eternidade conversando e fazendo dialética com eles, e que isso seria para ele a melhor coisa do mundo. Então ele não tinha arrependimentos, porque para o Sócrates, pior do que você sofrer injustiças, pior do que você ter injustiças sendo cometidas contra si, pior do que isso é você fazer injustiça contra os outros. Então vamos agora para algumas questões do Enem. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Letra A, contemplação da tradição mítica. Letra B, sustentação do método dialético. Letra C, relativização do saber verdadeiro. Letra D, valorização da argumentação retórica. Letra E, investigação dos fundamentos da natureza. Então veja só, a pergunta pede o quê? Quais são algumas características do modo de vida de Sócrates? E aí, pelo que a gente já falou aqui, pelo que a gente já sabe, a letra A não pode ser, é uma contemplação da tradição mítica. Apesar de Sócrates acreditar nos deuses, ele foi acusado de não acreditar, foi acusado de ser ateu. Então, de alguma maneira, a maneira de vida dele poderia levar as pessoas a interpretarem que ele não acreditava nos deuses. Então a vida dele não podia ser centrada nisso. Letra B, sustentação do método dialético. Aí a gente já sabe, porque é óbvio que um dos principais aspectos do Sócrates era a dialética. Mas bora continuar lendo. Letra C, relativização do saber verdadeiro. A gente sabe que não, ao contrário. Os Sócrates buscavam a verdade. Sobretudo, ele dizia só sei que nada sei, mas ele admitia essa ignorância como o primeiro passo para a busca da verdade. Então ele jamais diria que cada um tem a sua própria verdade, certo? Isso é coisa dos sofistas. Esse relativismo é coisa dos sofistas. Sócrates diz o contrário. Eu não sei, talvez ninguém saiba, mas há uma verdade e nós devemos buscá-la. Letra D, valorização da argumentação retórica. Mais uma vez, um aspecto dos sofistas. Enquanto os sofistas eram retóricos, buscavam convencer os outros a mudarem de opinião para se beneficiar, o Sócrates usava a dialética para testar as opiniões para chegar à verdade. Letra E, Investigação dos Fundamentos da Natureza. Novamente, a gente viu que o Sócrates se afasta dessa investigação pré-socrática e passa a investigar as questões humanas. E nesse aspecto, ele se aproxima dos sofistas. Então vamos ler o enunciado para procurar dicas do enunciado, caso você não soubesse ainda. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibiades, vejam o vídeo de Alcibiades entrando na festa, tentando fazer uma declaração de amor para Sócrates. Sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes. Mas fogem, porque receiam essa influência poderosa que os levam a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então o que é que está dizendo aqui nesse enunciado? O tipo de conversa que transforma o ouvinte. Perceba que a retórica faz você mudar de ação, mas ela não quer mudar as suas crenças. Ela não quer mudar os seus valores. Ao contrário, a retórica quer convencer você de que a minha proposta fortalece os seus valores. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor de carro, eu posso vender o mesmo carro para pessoas diferentes, usando argumentos diferentes. Então, para uma pessoa que quer conforto e segurança, eu vou argumentar que o meu carro leva isso para ele. Para outro que quer ir para a balada e impressionar o pessoal, que gosta de coisa cara e tudo mais, eu vou tentar mostrar que o meu carro é chique. E por aí vai. Então, a retórica não quer mudar a personalidade das pessoas, mas convencê-las a agir de acordo com a sua vontade. Já a dialética tem esse valor de mudar as suas opiniões para que você possa agir conforme as novas opiniões. Conhecer para ser. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Isso porque, pelas perguntas socráticas, o método dialético mostra a falha e as insuficiências nessas opiniões. leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção em uma direção em comum. Ou seja, quando você começa a reconhecer as suas insuficiências, você passa a buscar uma melhoria, um aperfeiçoamento, um conhecimento. E aí o problema é que quem tem muita certeza de si, ao deparar-se com o método dialético, começa a se questionar e analisar se ele devia realmente viver como ele está vivendo. E é principalmente com essas pessoas que mais precisam desse cheque de realidade que Sócrates tenta abordar e tenta levar ao caminho da dialética e da filosofia. E é outro ponto importantíssimo. O Sócrates, a maneira de fazer filosofia do Sócrates era presencial e oral. O Sócrates não escrevia para massas, para pessoas que ele nunca viu. Ao contrário, ele fazia a filosofia numa relação de amizade direta com as pessoas, buscando essa amizade dos dois pela sabedoria. Então, nada do que o Sócrates fez, a filosofia toda do Sócrates, foi a maneira de viver dele e a maneira de se relacionar com os outros. E aí como é que a gente sabe a respeito de Sócrates? Como é que ele realmente pensava? Bem, há três fontes importantes no mundo clássico. A primeira delas, a comédia As Nuvens, do Aristófanes. Mas ela não é muito fidedigna, porque ele pega o Sócrates e trata ele como se fosse um sofista, um pré-socrático, e tudo que o Aristófanes não gostava é misturado numa pessoa só. E é uma comédia, né? Está tirando onda da cara dele. O segundo, que é muito importante, é o Xenofonte. E aí, se você tem interesse em conhecer mais, dá uma olhada no vídeo que eu gravei, lendo uma passagem do diálogo de Sócrates, do Sócrates de Xenofonte, falando sobre em que medida os jovens devem participar na política, ou não. E a terceira, e sem sombra de dúvidas, a mais importante das fontes que temos a respeito do Sócrates, são os diálogos socráticos do Platão, os quais colocam a personagem do Sócrates como central na trama, nas investigações filosóficas sobre os mais importantes temas, como a beleza, a justiça, o amor. Claro, há muita questão em que medida aquelas ideias apresentadas ali são do próprio Sócrates, ou se o Platão colocou na boca de Sócrates as suas próprias ideias. Mas isso a gente vai discutir um pouco no próximo vídeo, falando um pouco sobre a filosofia do Platão. tanto alguns dos seus aspectos éticos quanto dos seus aspectos teóricos. Então, até o próximo vídeo. Até mais!